Capoeira Bom dia, boa noite, boa tarde, capoeirista no mundo. Eu estou acompanhando nas redes sociais um vídeo de funk, né, que tá aí causando uma polêmica, né, que fizeram uma porcaria, não é verdade? E eu fiquei muito feliz, muito feliz, sabe por quê? Porque eu vi a união dos capoeiristas lutando pela dignidade da capoeira, porque a capoeira é luta de resistência, e eu vi essa união, é muito bom. Parabéns, capoeiristas, sabe, porque esse grupinho aí estão perdidos, completamente perdidos, eles não sabem no cacho de maribondo que eles futucaram. Eu gostei, capoeiristas, vocês são muito bons nesse momento, foi muito legal de ver e tem que repudiar mesmo. Eu não tô com sentimento de ódio, nem de raiva, tô feliz porque a capoeira deu as mãos no momento que ela precisa, porque tentaram desconstruir e colocar moralmente a capoeira pra baixo, uma luta de resistência. Uma observação só, meus amigos, eu gostaria de ver essa união, sabe, aqui aí no pé do ouvido. É quando o seu companheiro faz um bom evento, quando existe um bom tocador de birimbau, você bater palma, um cantador, um grande mestre, você exaltar. Essa união tá faltando nessa vertente. E eu tô pegando essa oportunidade onde todos se uniram nesse momento, sabe, deplorável desse funk, e todos deram a mão, se abraçaram em prol da capoeira. Vamos dar a mão e se abraçar, porque é importante pro avanço da capoeira. Vocês não concordam? Não é uma crítica. Só tô pegando essa oportunidade pra dizer que essa união que eu tô aplaudindo contra esses, né, que tentaram jogar a capoeira moralmente pra baixo, se fez, porque a capoeira é luta de resistência, né, parabéns capoeiristas, parabéns. Eu tô aqui com vocês, mas vamos se unir também pras coisas boas, tá bom? É só uma reflexão. Paraná, 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 Paraná